Olá, professor! É um prazer ter você participando desse processo seletivo. Agora, vamos ver o tutorial da etapa 3, a prova prática, que consiste em você anexar na sua área do candidato o link do seu vídeo, que vai estar lá no YouTube. Lembrando pra você que todas as características e conteúdos que o seu vídeo precisa conter estão descritas lá no edital de abertura. Não deixe de conferir. Agora, eu vou te mostrar rapidinho o passo a passo de como você faz um canal no YouTube e como você sobe o seu vídeo. Lembrando que o YouTube é vinculado ao Gmail, então se você já tem uma conta do Gmail, maravilha! Se você ainda não tem, é só criar rapidinho e fazer o login. Aqui no YouTube, depois que você faz o login, você vai acessar a aba Criar e Enviar Vídeos. Lembrando a você que o edital de abertura também fala que o seu vídeo precisa estar renomeado com o seu nome, o cargo que você se inscreveu e o ano atual. Vai ficar mais ou menos assim, nome candidato, professor formador, 2023. Depois que você renomeou o seu vídeo, é só voltar aqui no YouTube e selecionar Arquivos. Aqui, o vídeo que você acabou de nomear vai ser o que você vai selecionar e inserir. Depois de você inseri-lo, você vai estar na aba Estúdio do YouTube. Aqui é onde você vai colocar o mesmo título que você acabou de dar para o seu vídeo. Não é necessário colocar nenhuma descrição nele. E se você quiser, pode colocar uma miniatura do seu vídeo. Mas não é obrigatório, então fica a sua escolha. Playlist também não vai ser utilizada, então não precisa marcar essa parte. No público, você vai anexar que esse vídeo não é um conteúdo para crianças. Terminando, pode prosseguir. Elementos de vídeo e verificação não vão ser utilizados, então pode dar próximo nos dois. Aqui na visibilidade é a parte importante, pois é dito no edital que é necessário que ele esteja marcado como não listado. Porque assim, ninguém vai conseguir ver o seu vídeo no YouTube a menos que tenha o seu link de acesso, que é o que você vai anexar lá na sua área do candidato. Terminando isso, é só salvar o seu vídeo. E prontinho, o YouTube vai terminar de subir ele. Assim que ele terminar, é só você clicar em link e compartilhar lá na sua área do candidato. Aqui já vai estar disponível para você a prova prática. É aqui onde você vai estar inserindo esse link. Lembrando para você que o edital também fala que o link só pode ser inserido uma vez. Então tenha muita atenção no que você vai estar linkando aqui na sua área do candidato, certo? Terminou, é só salvar. E prontinho, a etapa 3 também está finalizada. Eu espero ter te ajudado nesse processo seletivo. Uma boa sorte e até uma próxima.